Salve galera, estou aqui para mostrar para vocês o mercado central de Crateus Climazinho nublado hoje, clima bastante nublado aqui na nossa cidade Já tinha mostrado galera esse mercado aqui Agora eu vou dar uma voltinha nele aqui durante a manhã Para mostrar para vocês a movimentação A movimentação bastante tranquila aqui galera Uma voltinha mostrando para vocês o mercado Galera, a parte das verduras Mostrar aqui Aqui galera, mas é roupa Mas tem a rapadurinha, tem as coisinhas aqui Depois eu vou mostrar para vocês também a feira livre Que é a feira dos peixes né, que o povo chama Aqui esse lado aqui é mais tranquilo Dá uma voltinha para lá Galera, mais uma vez muito obrigado a todos vocês que estão Curtindo, comentando Deixando o like Deixando o like Dá uma voltinha aqui por aqui Pois é, e eu queria plantar um laço de novo Feijão, feijão de todo jeito Baladeira galera Baladeirinha Opa, o que é mais é roupa galera Roupa de todo jeito Deixa eu dar uma voltinha por aqui Aqui comparado a outra feira O movimento é bem tranquilo galera É uma conhecida Praça do Pau Mole Também bastante Movimento bastante tranquilo Galera, eu vou dar a volta aqui por fora E entrar pelo outro lado O climazinho agradava aqui em Crateus O climazinho bastante tranquilo O Adão Pedro II Vou entrar pelo outro lado galera Sai por um lado Entrando pelo outro Deixa eu ver aqui galera Ah, eu tô dando uma filmadinha aqui Deixa eu dar uma voltinha por aqui Tudo Ele é rachocão Em rádio o banheiro feminino Roupas Real pra usar o banheiro Vamos errar Veio entrando pra lá já Isso aí galera Dei a volta Voltei pro mesmo lugar Praticamente saí no mesmo lugar Galera, aqui é bem Clique no botão inscrever-se Que está abaixo do cliente Bem pequeno aqui galera Uma volta eu terminei Dar uma voltinha pra cá Galera, mais uma vez Muito obrigado A todos vocês que estão Curtindo Comentando Deixando o like Aqui galera No interior É bem comum você Encontrar nas calçadas Panela Copo Coisas assim Panelas Vara de pescar Videozinho curto Vou mostrar pra vocês A movimentação Espero que vocês tenham curtido É isso aí galera Mais uma vez Muito obrigado A todos vocês Valeu Falou Fui galera E até a próxima Logo logo eu trago mais vídeos Logo logo eu trago mais coisas aí pra vocês Só uma voltinha rápida Pra mostrar o Mercado Central E é isso aí galera Será que é a movimentação Vem antes de terminar o vídeo Parece que nada Do que as pessoas fazem Conseguem Aqui No Mário Zé Cacau show Aqui de Kratéus Olha o tamanhozinho Da cacau show Terminando o vídeo Aqui na Moreira da Rocha É isso aí galera Valeu Falou Fui galera E até a próxima Valeu